Era um mercadinho com açougue, uma fruteira, e a gente começou, eu e mais três irmãos. Eu gosto de ser o primeiro a chegar, eu às vezes sou o último a sair. Tem que dar emprego para esse povo trabalhar, tem que ensinar esse povo a trabalhar. Uma Bolsa Família, uma Bolsa Família, eu acho que é válido, porque tem gente que precisa de um incentivo. Não tem um emprego, tem três, quatro filhos, não consegue sair para trabalhar. Aí o que tem que ter? Tem que ter uma ajuda, alguém tem que ajudar. Já vem todo mundo com o dinheiro contado para fazer suas compras. Chega a ser prazeroso ver eles comprando, parceiro. E eles mesmos comentam, olha, você é a Bolsa Família. Isso ajuda muito para eles, para mim, para todo mundo. O emprego cresceu muito. Eu dei muito emprego, eu sei, o meu negócio foi bom, para mim foi muito bom. O incentivo tem, tem que aproveitar. O cavalo está exilhado, só tem que montar.